Faço o ajuste do banco, o ajuste dos retrovisores, Colocar o cinto de segurança, Observe o espelho da esquerda para ver se não vem nada da via e observe para a frente do veículo se não vem nada da via. Ligar o motor do veículo. Após ligar o motor do veículo, ligar a seta para a esquerda, engatar a primeira marcha, soltar o freio de mão, observar o espelho da esquerda e começar a andar com o veículo. Assim que movimentar o veículo, já sinalize para a direita para dar a intenção de entrar na vaga da baliza. Movimente o veículo até o primeiro ponto. Assim que sumir a segunda baliza, pare o veículo. Vire o volante todo para a direita, certifique-se de que o pisca está para a direita e engate a ré. Ande de ré, observando o retrovisor, até ver a baliza da calçada rente ao veículo. Alinhe a direção, virando uma volta e meia para a esquerda. Mantendo o veículo em marcha a ré, desça até a baliza ficar no meio do retrovisor direito. Gire o volante todo para a esquerda, desça com cuidado para não bater nas balizas. Cuide o retrovisor da direita, cuide o retrovisor central e você pode olhar para trás para não bater na baliza. Após parar o veículo, vire o volante todo para a direita, engate a primeira marcha e alinhe o veículo para a frente. Coloque o câmbio em ponto morto e acione o freio de mão. Aguarde o ok do examinador para retirar o carro da vaga. Ligar a seta para a esquerda. Engatar a marcha a ré e soltar o freio de mão. Movimente o veículo para trás, cuidando para não encostar nas balizas. Pare o veículo. Vire o volante todo para a esquerda. Cuide o movimento da rua. Coloque a primeira marcha. Certifique-se que a seta está para a esquerda. Movimente o veículo até a baliza estar no meio da porta do carona. Pare o veículo. Virar o volante todo para a direita. E reforce o pisca para a esquerda, pois ainda estamos saindo da vaga. Após sair o veículo todo da vaga, ligue o pisca para a direita e dirija até o limitador. Se o veículo ficar fora dos 50 centímetros, você pode alinhá-lo. Depois disso, ponto morto, freio de mão e aguarde o examinador entrar para o percurso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.